O que? Ali! Ah, que mentira, mano! Puta que pariu, mano! Tava te matendo... Nossa, que mentira, mano! Aí sim, mano. Fica aí, fica quietinho. Ó. Deixa vir, não, 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 só direito. Ó o bagulho. É, tá um agente inimigo vivo. Espera aí, espera aí. Faltam 10 segundos. Soltei ele, soltei ele! Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo! Corre, corre que eu falta ele! Vai, tá plantando, tá plantando! Tá plantando, corre! Não, caralho! Aonde? Atira! Vai, 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 vai! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Que rara, acredita! Deixa eu fazer o bagulho do meu jeito, caralho! Aí sim, ganhamos essa porra! Caralho! Caralho! Matou pra caralho! É rebote, caralho! Caralho, mano! O Hideo matou seis! Ficou em último! Ficou em último! Nossa!